A MOB já tá querendo andar junto que eu sei Mano é melhor desistir, você não vai surfar na minha wave Não na minha wave E o que você fez? Lembra que eu olhava pra MOB e falava Sai disso não, não é pra vocês Agora olha pra MOB já tá querendo andar junto que eu sei Mano é melhor desistir, você não vai surfar na minha wave Não na minha wave Salve família! Estamos aqui hoje com o campeão dessa noite Da primeira batalha da história, votação 100% online, sem público Por causa do coronavírus, mano Cara, que vazio que a gente sentiu aqui hoje, mano Pô, nem me fale, mano, até é pior de você falar isso aí Mano, tipo, nunca imaginei, velho, que um dia a gente ia passar por essa situação, tá ligado, mano? Nunca mesmo, velho, nunca imaginei Que a gente ia ter que fazer uma parada aqui sem público E, mano, me conta, o que você sentiu aí hoje, mano? Mano, eu vou ser sincero, tá ligado? Tipo assim, eu não ia batalhar hoje Eu achei que ia ser na praça até então Até o Lucão me falar, etc E eu não ia batalhar hoje porque, mano, eu tô nos corres de música, pá Tipo, sábado, domingo, segundo, eu tô, mano, exaustado Tanto que, mano, eu cheguei aqui uma hora e meia atrasado E os caras seguram o bagulho Mas qual que é a fita? Eu não ia batalhar hoje E quando eu soube por que que não ia acontecer na praça Eu fiz questão de... Pô, Lucão, mano, pelo amor de Deus, mano Não importa o que eu vá fazer hoje Segura aí que eu quero ir lá batalhar, tá ligado? Porque, mano, a batalha da aldeia alegra muita gente, tá ligado, irmão? Que assiste pela internet E muita gente que pode ir Essas que agora não pode ir, mano, por conta disso Vai, como que vai assistir? E as pessoas que já não podia, como que elas iam assistir, tá ligado? Que não ia rolar na praça Então, mano, eu fiz questão de colar aqui hoje Eu sei que a maioria de nós Acho que todos nós batalhamos sem vontade, tá ligado? Porque não é a mesma vibe Nós precisamos da energia da plateia, tá ligado? Do público E eu acho que também, mano O público da internet, mano Dá uma valorizada a mais no MC que gosta, tá ligado? Tanto que um round eu falei Pô, acho que o Jafari ganhou e tal Se o público tá votando, não sei o que Mas, enfim, mano A cultura não vai morrer, tá ligado? Não vai morrer A batalha da aldeia não vai morrer É muito grande E se tiver que acontecer dessa forma Até resolver esse problema A gente vai fazer Até resolver E eu falo por mim Que eu vou estar colado, mano O máximo de vezes que eu puder, tá ligado? Independente de estar cansado De não estar treinando Do caralho a quatro que for Vou estar presente Eu espero que os outros MCs também estejam, tá ligado, mano? E aproveitando a deixa Eu queria deixar um grande salve Pra minha família da Massa Clan, certo? Estamos trampando muito no disco do Damassa Certo? Vai sair do Haikaz Vai sair do Costa O meu Do Chaiko E vários outros monstros, mano Eu queria deixar um salve pra todo mundo Que tá trampando muito fora daqui Com os caras Eles começaram a assistir batalha de MC Após eu entrar pro Damassa, tá ligado? Os caras começaram, mano Quero conhecer esse mundo de novo, tá ligado? E eles sempre estão encantados Não comigo como MC Mas vários outros monstros E é isso, tá ligado? Eu queria deixar um salve pra minha família aí Que tá me apoiando em tudo E é nóis, mano Batalha da Aldeia Muito obrigado por tudo que vocês fazem por nós Eu vou falar pra mim Quantos títulos? Eu vou ser sincero Quando eu voltei ano passado Os caras calculou Que eu tava com 20 E eu ganhei essa edição Que eles calcularam E... Qual a contagem que anunciaram No começo do ano É que eu tinha ganhado 7 Então se esse ano eu ganhei 3 É 30 30 edição que ele já ganhou? Eu acho que é 30, família Vamos fazer as perguntas Depois eu não divulgo oficialmente Então, tem 3 Tamo junto, canta Valeu, galera Muito obrigado, rapaziada Use álcool em gel Másterazinha Álcool em gel Mãozinha Mais um pouco a minha mob Pra outro estado Pra outro estado Cantei pra 5 na escola O chuchu tá lutado O chuchu tá lutado Menor pedi uma foto Dentro do mercado Cadê sua derrama Deu um paco na conta